Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sua cara de piaça Sua danada Desculpa ao lado Se eu venho a outra samba Não tem mais para Sua danada Desculpa ao lado Se eu venho a outra samba Não tem mais para Ela pega na pássara que é toda hora É mexer-se a mim o teu Esse é o malaco O malaco O malaco E vai malaco O malaco O malo O malaco Vai malaco Sou bem Só vai ser agradecer Se eu vá Se eu vá O malaco O malaco Ele se vá Música Música